Ato Vita! Vita! Ato Vita! É de horror, não é? Tendo horror! É de ato vindo! Ato Vita! Ato Vita! Ato Vita! Amando! Ato Vita! Ato Vita! Ato Vita! 2, 2, 3, 2, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4